Pessoal, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, vou pedir pra que você se inscreva aí no canal, né? Dê e clica aí no sininho pra receber as famosas notificações, compartilha esse vídeo com seus coleguinhas. Muito bem. Tô fazendo esse vídeo pra falar o seguinte, né? Politicamente correto, né? Aquela patrulha que a gente tem de pensamento, né? Aquela polícia do pensamento em que você não pode fazer uma piada, né? Várias vezes, aquela famosa cultura do cancelamento, né? Você fez uma piadinha, aí você é machista, é racista, é homofóbico, é nazista, é satanista, né? Você é tudo de mal que existe no mundo e em contraposição aos paladinos, aos monopolistas da virtude, né? Aqueles que só eles são bons, só eles têm o coração puro, só eles querem o bem da sociedade, só eles se preocupam com os mais pobres, só eles se preocupam com o direito das mulheres, dos negros, dos gays, só eles, né? São os monopolistas da virtude e todo o resto é lixo, todo o resto é escória, todo o resto não merece sequer direitos humanos porque não são humanos, né? Então, aquela patrulha, né, que já cancelou várias pessoas, eu, inclusive, várias vezes já fui cancelado, Monarca já foi cancelado, né? Daniel de Gentili já foi cancelado, Nando Moura já foi cancelado, várias pessoas já foram canceladas por machismo, por racismo, por homofobia, mas no final das contas era só por o quê? No máximo uma piada, mas nunca por causar mal efetivamente a alguém. Pois, muito bem, esse vídeo é pra falar sobre a hipocrisia dessa patrulha e mostrar como eles não têm nenhuma preocupação, mas nenhuma preocupação com machismo, com racismo, com homofobia. É pura hipocrisia. O politicamente correto é só uma arma, um instrumento utilizado por esquerdas de mau caráter que usam uma régua moral pra aqueles que discordam dela, mas pro grupo, pra patota dela, a famosa frase, né, pros amigos tudo, pros inimigos a lei, né? Então, pros amigos tudo, pros inimigos a polícia de pensamento, a patrulha. E por que eu tô dizendo isso? Por causa do caso lá do Márcio, né, daquele ator da Globo. Vamos lá, saiu matéria na Piauí, né, vazando informações, especialmente comprometedoras, pra Rede Globo, né, que abriga boa parte, né, desses artistas ou formadores de opinião que fazem essa patrulha de pensamento contra qualquer liberal, conservador ou direitista ou mesmo pessoa que discorde da esquerda, mesmo pessoas dentro da própria esquerda que discordam do politicamente correto, que discordam da esquerda que já esteve no poder, do PT, do PCdoB, ainda assim são pessoas que são patrulhadas, né? Então, vamos lá. Primeiro, um relato sobre um caso de assédio, né? Um caso de assédio dos vários, né, dos quais o sujeito é acusado. Vou ler aqui exatamente o que está narrado numa matéria da Piauí, da revista Piauí. A comemoração continuava animada quando Calabresa, a Dani Calabresa, aquela humorista, atriz, resolveu ir ao banheiro, cuja porta dá para um lavabo com espelho e não fica à vista de quem está no salão, né, ou seja, um lugar escondido. Ao sair, a atriz deu de cara com Mellin, é Mellin que diz o nome dele? Vou falar que é Mellin. Que estava à sua espera e tentou agarrá-la. Ela reagiu, bateu com a parte traseira da própria cabeça na parede e pediu que Mellin a deixasse passar. Em vão, com uma das mãos, ele imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa acerrou os lábios e virou o pescoço. Mas Mellin conseguiu lamber o rosto dela. Que negócio asqueiroso, né? Ela pegou a menina à força e ainda lambeu o rosto dela, né? E aí você pensa, puta, isso aí deve ser a pior parte do assédio. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça, enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando mão e quadris no pênis de Mellin. Ao reencontrar os colegas no salão, Calabresa teve uma crise de choro. Óbvio, a pessoa fica traumatizada. Acabou de forçosamente encostar, né? No bagulho do cara e ser lambida. É realmente asqueroso. Os atores Luiz Miranda e Jorge Salma ofereceram a ela um copo d'água e confortaram a amiga. Qual foi a reação, qual foi a medida tomada pela Rede Globo para punir esse caso de assédio? E sabe-se lá, pelo fato narrado aqui, você já tem uma tentativa de manter uma relação sexual à força, né? Sabe-se lá o que poderia ter acontecido nisso aqui, se as coisas tivessem, né? Se o rumo, né, do ocorrido tivesse continuado. Qual foi a medida que a Rede Globo tomou? Indicar um terapeuta para o Márcio. Uma mulher sofreu um acerto, um homem pega uma mulher à força numa festa, lambe o rosto dela, passa o pênis nela. Olha que negócio asqueroso. E a medida que a empresa toma, justo essa empresa que faz tanta campanha sobre diversidade, sobre tolerância, sobre respeito, é indicar um terapeuta. Assim, o terapeuta que precisava era a vítima, não o agressor. E mais do que isso, né? Mais do que isso. Um grupo de atores, de diretores, de atrizes se juntou para exigir da Globo uma medida mais dura. Não publicamente. Não publicamente. Internamente. Internamente. E aí, a revista Piauí diz. Tudo isso que eu estou dizendo aqui são informações da revista. Marcela Dine, né, que é ex-marido dela, foi uma dessas pessoas. As mulheres preferiram não divulgar os seus nomes, né? E a revista preferiu preservá-las, com razão. E os homens que assinaram, né, esses pedidos por medidas mais duras foram o Antônio Prata, o Eduardo Stablish, o João Gomes, João Vicente de Castro, Maurício Farias, Mauro Farias, Matheus Malafaia, Vicente Barcelos e o próprio Marcelo Adnet, né? E aí, a Globo, como resposta, o que que fez? Nada. Ao que consta, pelo que a revista narra. Nesse mesmo dia em que foi enviado esse e-mail, o Adnet foi entrevistado no Roda Viva. E foi questionado sobre esse caso. Ele disse, aspas, Eu acho uma coisa inadmissível. Eu fui abusado duas vezes e sei como as vítimas sofrem. Portanto, não tenho poder de polícia, porque minha opinião é da dúvida. Quando nos apressamos em dar uma opinião, condenatória ou não, estamos sendo levianos. Ele sabia do que tinha acontecido. Ele assinou um e-mail, assinou um e-mail, né, eletronicamente, claro, pedindo medidas mais duras contra o agressor. E ainda assim, se fez de desentendido. Disse, ah, não sei, pode ser que seja, pode ser que não seja. Condeno, mas não sei se aconteceu. Quando foi pressionado, pelos seus próprios seguidores, a tomar uma medida mais dura, né, e até a matéria diz, quando foi chamado de esquerdomacho, ele diz o seguinte, Há que se entender o seguinte, Não posso sair falando que as vítimas me contaram em segredo. Devo a elas a descrição que pediram, para que elas não sejam expostas. Ninguém, absolutamente ninguém, estava pedindo uma descrição sobre o que aconteceu com as vítimas. O que se estava pedindo era um posicionamento claro, ainda mais de uma pessoa assim. Até então, ninguém sabia que o Adnet tinha esse nível de conhecimento sobre o caso. Mas o que se pedia era uma ação mais dura, um posicionamento mais firme, mais enérgico, que é natural. Quando você, né, sabe de um caso de... Meu Deus do céu, se eu souber de um caso de assédio aqui dentro do meu gabinete, não só toma uma medida dura internamente, como eu divulgo. Falou, meu irmão, ó, aconteceu isso com tal pessoa, com outra pessoa, posso não falar da vítima, mas o agressor, você não tem a dúvida, ainda mais quando o nome de um caso já foi público, que seria duramente colocar exposto. Agora, a empresa e os vários artistas que assinaram, todos eles quietinhos. E olha só, antes, a revista conta, antes de ir para o Roda Viva, os advogados da Globo foram conversar com o Adnet. E o Adnet admitiu que ele foi orientado pela Globo. Ou seja, a emissora tentou abafar o caso. E os artistas, tudo bem, não fosse essa matéria da Piauí, ninguém estaria sabendo disso até agora. Isso é um escândalo, a maior emissora do país tentando abafar um caso de assédio dentro dos seus quadros. E os artistas sendo coniventes, com receio de se posicionar pelo que é certo, porque são empregados da emissora. Mas não tem nenhum coitadinho aí, não. Todo mundo muito bem de vida, numa posição não de fragilidade, não, mas de covardia. Porque poderiam ter se posicionado, ah, ia perder o emprego, ninguém ali ia morrer de fome. Ninguém ali ia morrer de fome. Mas todos escolheram se omitir e só fazer uma notinha interna pra tentar que a Globo fizesse alguma coisa mais dura, tomasse uma medida mais enérgica. E esse é o retrato da militância que patrulha piada em rede social. Na vida real, num caso de assédio real, envolvendo pessoas reais, amigas, ex-mulher, é essa covardia. Vou fazer o quê? Vou mandar uma notinha interna de repúdio pra empresa que eu trabalho. E é isso aí. E aí, quando é qualquer pessoa que não faz parte da patota, que faz uma piada sobre nós, sem prejudicar ninguém, com o intuito de fazer rir, um comediante exercendo a sua profissão, de fazer as pessoas rirem, saírem um pouco da realidade pesada, dura, sofrida, para se divertirem, aí é o apocalipse. Precisa ser cancelado, o Ministério Público precisa ir atrás, e não sei o que, precisa ser boicotado, vamos atrás das marcas que patrocinam o carro, e vai lá e achaca o empresário que patrocina aquele veículo de comunicação, aquela marca não sei o quê. Agora, quando é da patota deles, é notinha de repúdio interna, é emissora mandando advogado ao balfar o caso. Hipocrisia. Que gente nojenta. Que gente porca. Tem o nojo dessas pessoas, tem o nojo, nojo, de gente que vem patrulhar, piadinha alheia por razão ideológica, mas que na vida real, tem essa postura covarde. Eu posso ser cancelado um milhão de vezes, posso perder espaço em veículo de comunicação, posso perder voto, mas não interessa o que acontece comigo, mas ser esse rato, esse substrato de gente, esse, sabe, pra não usar palavras mais duras, porque também eu tenho um decorazelar, isso aí eu nunca vou ser. Não importa o preço que eu tenho que pagar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí